Ao fim de tantas horas de trabalho, ainda acrescentar mais alguns minutos à vossa paciência, mas isto não é da minha escolha. Foi da minha escolha o tema, porque quando fui abordado, sabendo que o objetivo era falar da Luís António Bernei, mas também da cultura do seu tempo, me pareceu que havia várias razões para fazer esta escolha. Em primeiro lugar, porque já tinha, digamos assim, cumprido a minha obrigação para com o Luís António Bernei, nesta perspectiva positivista da comemoração dos centenários, em 1992, celebrando num coóquio em Crescente. Depois, porque me parece que, precisamente pela reflexão que nessa altura fiz, havia um aspecto estranhíssimo no pensamento do Luís António Bernei, para o qual, normalmente, não se chama a atenção e que me pareceu que merecia ser objeto de reflexão. Ora, o caso do António Bernei de Figueiredo, de alguma maneira, me dava uma pista para refletir sobre isso. Para mais, considero uma patente injustiça que o António Bernei de Figueiredo, que considero a máxima figura da nossa vida intelectual na segunda metade do século XVIII, esteja tão esquecido. Então, peço desculpa para usar o pretexto de falar sobre este autor, nas comemorações do Bernei. Então, acho que não estou aqui totalmente fora de jogo, porque, de facto, o programelo da cultura, também, do seu tempo, e depois, porque, como estava a tentar dizer, julgo que há aqui algo de positivo nesta aproximação, até uma outra perspectiva, ou seja, a de que, a meu ver, embora as datas sejam muito semelhantes, o Bernei nasceu em 13, o Pereira de Figueiredo em 25, o Bernei morreu em 92 e o Pereira de Figueiredo em 97, portanto, há aqui uma grande proximidade nas datas. No entanto, se não estou em erro, e é essa a hipótese que eu gostaria de pôr à nossa consideração, aconteceu com eles aquilo que muitas vezes acontece, isto é, o mais velho, de alguma maneira, antecipou o futuro, e o mais novo, de alguma maneira, fechou o passado. Ou seja, neste trânsito da segunda metade do século XVIII, parece-me que o Luís António Vernei se entende melhor à luz do que veio depois, o que é que estamos a celebrar agora, e eu o celebrei em 92, isto é, é uma figura considerada de primeira grandeza na história da nossa cultura, ao passo que o António Vernei de Figueiredo, que eu considero muito superior, está esquecido, e curiosamente, está esquecido em termos genéricos, porque não só, digamos, usando esta dicotomia que tem sido aqui muitas vezes educada, da Igreja e do Estado, não é? Não só o Estado tem esquecido, mas a própria Igreja, quando, a meu ver, se ele prestou algum serviço ao Estado, que de facto prestou, não se pode negar isso, prestou muito maior à Igreja, e estranhamente isso é esquecido. Basta lembrar-me um aspecto que é tão objetivo que ninguém pode ignorá-lo, ele foi o autor da primeira tradução integral da Bíblia, e aliás, foi mais do que integral, porque incluía até textos apócrifos. E, no entanto, aqui há uns anos atrás, celebrou-se aí por todo o país, acho que até o Presidente da República celebrou isso, a dita primeira tradução do João Ferreira de Almeida, que, aliás, não é completa, foi completada por outros, e que já não é completa porque é uma tradução protestante, e, portanto, não inclui todos os livros do Cállone. Nem é toda dele. Pois, nem é toda dele, é o que eu estou a dizer. Ele deixou-a incompleta e foi completada por outros. E ainda, a meu ver, é muito mais incompleta, se pode dizer assim, porque é um texto único. É apenas uma mera tradução. Ao passo que a tradução da Antáquia de Figueiredo é uma tradução riquíssima, não só pelas introduções que tem a cada livro da Bíblia, uma introdução de cem páginas, e notas abundantíssimas de erudição e de piedade, de todo o género. De tal maneira que, não sou autoridade, não é evidente, mas considero-a ainda hoje a melhor tradução da Bíblia que existe na língua portuguesa. Ora, acho curioso porque até a própria Igreja parece que não repara nisso, e achou muito interessante a tradução protestante do João Ferreira de Alberto, com todo o respeito, não é? Como é evidente. Bom... Marvão há pouco tempo o homenageou. Quem? Marvão, ele é de Marvão, não é? Sim, sim, sim. E a Câmara o homenageou com o monumento. Com certeza. Bom, então, qual é a perspectiva que o Tenciono, digamos, apontar? De facto, há alguma relação entre os dois, entre o Pereira Figueiredo e o Vernei, mas são relações, do ponto de vista direto, relativamente pouco significativas. Isto é um dos primeiros textos do Pereira Figueiredo, contesta a crítica que o Vernei faz ao uso do equivo, elemento literário. Ele acha que o equivo, literariamente, até pode ser muito útil, muito interessante. Portanto, há também, evidentemente, alguma participação, julgo-lhe, anónima na polémica sobre o verdadeiro método, mas coisa de pouca importância. Mas há um outro aspecto que é um pouco mais importante, que é a questão da gramática latina, não é? Há aí uma espécie de competição entre os dois, quem é que iria substituir o padre Manuel Álvares? E, portanto, as duas gramáticas, a do Vernei e a do Pereira de Figueiredo, tiveram a sua vigência, julgo que aí o Pereira de Figueiredo ganhou e a gramática dele, acho eu, bastantes mais edições, prolongando-se pelo século XIX de forma. Mas, como estou a dizer, onde me parece que vale mais a pena tentarmos pensar um ao lado do outro, era a tal falha que eu notei quando, em 92, também celebrei o Vernei, e, portanto, estou já dispensado de voltar a celebrá-lo, porque já cumpri essa obrigação. É que notei que, ao contrário de outros autores, o Vernei é daqueles homens que fez um programa de estudos muito detalhado e o cumpriu quase todo. Há uma carta dele, atenção, Marquês de Valença, mas é parecida, agora não tenho presente, em que ele estabelece o seu plano de trabalho, digamos, é como uma candidatura, não é? Dizendo que obras pretende redigir, plano esse que ele praticamente realizou completamente, exceto no principal. Aquilo que considerava que os livros que ele ia escrever, sobre lógica, sobre física, sobre todos os domínios do saber, eram apenas o pródromo a uma teologia, suponho que é oito volumes que ele já tinha previsto o número de volumes que iria escrever, para cada tipo de tópico. Ora, tanto quanto se sabe, ele, de facto, não esqueceu o programa, realizou-o quase tudo, e começou também a realizar esta parte, que seria o fecho da bálvada, que seria o seu tratado de teologia. Tanto quanto julgo que está escrito dois volumes, mas acabou por eliminá-los e não os comportou. Ora, o lucro está muito significativo, porque, de alguma maneira, ficou fracassado o objetivo da sua obra, que ele explicitamente diz, deve culminar uma teologia. Não culminou. Mas, se há aqui um caso pessoal, e nós podemos admitir que teria havido circunstâncias pouco favoráveis, eu tendo a generalizar, talvez abusivamente, pensando que não foi por acaso. que ele não só não fez, como deitou fora o que tinha feito, os tais dois volumes que tinha redigido. E porquê? Porque julgo que ele se tinha metido num bebo sem saída. E esse bebo sem saída é aquele em que nós ainda estamos hoje, quer dizer. Ele é o heraldo de um ciclo da vida portuguesa, em que nós ainda vivemos, e em que, de facto, a teologia não tem lugar, não é? Como é evidente. De tal maneira que, a meu ver, o nosso último teólogo é precisamente o António Pereira de Figueiredo. Já um bocadinho fora de tempo, exceto aqueles teólogos que o nosso amigo que era de homens têm estudado sobre tudo, que são os teólogos laicos, não é? Aí, ainda assim. Fora disso, julgo que, de facto, o nosso último teólogo é o António Pereira de Figueiredo. E por isso é que, ao intitular esta intervenção, falei em António Pereira de Figueiredo e o projeto joanino, como quem diz. É verdade, não há lá que contestar isso, que o António Pereira de Figueiredo fez um grande jeito ao Marquês de Pombal, e ao Dom José, pelas teorias que defendeu. Não tenho dúvida nenhuma, mas há certeza disso. Mas, a meu ver, a verdadeira lógica da sua obra teológica torna-se muito mais clara, muito mais fecunda, se ligada a D. João V do que a D. José. E a prova, por absurdo, digamos assim, é que, de facto, quando venceu a política joanina e josefina, o contributo do António Pereira de Figueiredo deixou de ter interesse. Por isso é que ele nunca mais foi estudado a sério. Aliás, é curioso que conheço três edições recentes dele, de obras secundaríssimas. Uma sobre o Torramoto, outra sobre o Léxico Latino, e outra sobre o título de Duca, ou coisa parecida. Obras absolutamente acessórias. O essencial dele continua por estudar. Acho eu. E mesmo quem me tenha estudado, tem de ir depois a esta obra que não tem interesse de maior, porque ele foi uma canalugada, não é? Quer dizer, o Marquês de Pombal comprou-o e ele fez aquilo que o Marquês queria, foi um teólogo ao serviço do Estado. Há uma tese muito curiosa, em que, de repente, foi levado pela vaidade, pela vaidade, ele fez aquela obra. Ora, acho que a mera cronologia desmente isso. objetivamente, ele esteve, de facto, ao serviço da coroa, do trono, menos de nove anos. Menos de nove anos. E ele, como tinha dito, nasceu em 1725. Só em 1769, em janeiro de 1769, é que foi chamado para a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros, como latinista, que era para escrever a correspondência, para interpretar, e, com a morte do Marquês em 1777, deixou, naturalmente, a sua ligação ao poder. Portanto, menos de nove anos da sua vida é que são vividas sobre, digamos, o poder do Marquês de Pombal. E, mais do que isso, a meu ver, o essencial da sua obra está fora, ou, pelo menos, parcialmente, em grande parte, fora desse período. basta saber que a obra principal, a tentativa teológica, é que, naturalmente, não foi feita de um jato, saiu em 66. Então, quando ele só foi chamado em 69. E, desaparecido do poder do Marquês de Pombal, e até desaparecido deste mundo, o António Preto de Vendê continuou a defender as mesmas teses, quando já não tinha quem lhe pagasse, não é? Portanto, ele não podia ser, não pode, eu ver se é considerado uma pena alugada, porque não só antes, como depois do período em que, de facto, esteve por ordem do lei, o lei chamou, o lei é para cá, obrigou-o a deixar a congregação do oratório, portanto, não foi uma pena alugada, a meu ver. Portanto, essa seria mais uma razão para não, a meu ver, não ser suficiente, e a minha ver, ser até muito insuficiente, a interpretação que diz que ele escreveu uma obra teológica ao serviço do poder, ao serviço do poder, josefino, o pombalino, não é? Há outros argumentos como presentes a este, mas parecem-me menos interessantes e polémicos, e eu, digamos, um deles é, por exemplo, a recepção que ele teve, a aceitação que teve, perante, e a parte dos bispos portugueses, não é? Será que os bispos também estavam ao serviço do poder? mas não sei. Antes e depois do Marquês do Pombal, também, todas as obras dele saíram com as devidas licenças, e curiosamente, as que parecem, pelo menos documentadamente, foram condenadas em Roma, uma é muito anterior, que é a doutrina, a antiga doutrina da Igreja acerca do poder dos soberanos, é muito anterior até à tentativa teológica, e a segunda, que é sobre a profissão de fé do Papa Pio IV, é de 1792, o Marquês já tinha falecido em 1882, tinha saído do poder em 1777, e ele defende as mesmas teses do licencial, e até é condenado nessa altura por volta, não é? Bom, mas, digamos, que seriam realmente os problemas negativos. os argumentos pela positiva, que seriam os mais interessantes, em relação a nós, tem cinco minutos, que serão estes, mas, digamos, posso alinhar apenas o problema que, a meu ver, se fala, o sobrinho do, o sobrinho do Antônio de Figueiredo, que escreveu alguma coisa sobre ele, às tantas fazem esta observação, digamos, de passagem, que ele nem inovou, nem tratou problemas novos, digamos, a bom, a bem viver, a obra do António de Figueiredo, dá continuidade a um conjunto de problemas e de tomadas de posição que vinham muito de trás. E é curioso que quem pega o António de Figueiredo parece que ignora isso. O problema vinha muito de trás, mas, sobretudo, vinha desde 1640, quando reconquistada a independência, Portugal viveu-se quase 30 anos sem relações com Roma. A pressão castelana sobre o papado era extremamente forte e, portanto, todos os bispos que foram propostos por Dom João IV para ocupar as sedes vacantes não foram confirmados por Roma. E, então, chegou-se a uma altura em que acho que só havia um bispo, não só na metrópole, mas em todos os domínios da coroa. A situação foi de tal maneira dramática que, nessa altura, se pôs o coroa a saber como é que nós vamos sair daqui. Uma das teses era a de que, bem, vamos voltar aos princípios da Igreja e no princípio da Igreja até o Papa muitas vezes não podia tomar decisões por causa das decisições, etc, etc, e, então, surgiu a doutrina de que, se o Papa, digamos, não confirma os nomes indicados e, portanto, nós temos as dioceses sem ismos, então, a forma é voltar aos primitivos hábitos da Igreja e, então, criar-se um concílio nacional que crie, ou que eleja um patriarca e esse patriarca depois vai confirmar que o soberano elegera, está claro, dentro das regras do bom senso e das qualidades pessoais. esta tese, que, aliás, até foi tratada por Camilo num romance A Luta de Gigantes, acabou por não vencer porque o D. João IV hesitou muito e preferiu não romper, isto significaria um rompimento com o Romero, não rompimento doutrinal, não havia questão nenhuma doutrinal propriamente em causa havia apenas um rompimento de disciplina, não é? A disciplina seria rompida. Embora o D. João IV sempre tivesse insistentemente pedido ao D. João IV do outro país há um livro interessantíssimo dessa época que são os Balírios do Reino de Portugal Balatus Ovium saiu em Paris em duas versões uma latina e outra portuguesa, não é? Que é um apelo dos três estados do Reino ao Papa para que nos salve nesta siglação como é que a Igreja é para o viver quando não tem bispos, não é? Bom, mas venceu então a tese de que não, não vamos romper, vamos chegar até ao limite do imaginável e não vamos romper. Bom, no entanto, o tema foi objeto de muita reflexão, desigradamente de obras várias que, curiosamente, foram reeditadas no tempo de D. João V, uma das quais estava inédita e até o autor já tinha falecido, mas o não João V, reedita, reedita não, edita essa obra e reedita outras, a Manorégia e várias outras. No sentido de dar alguns foros de verdade teológica, de sustentação teológica, à ideia de que a Igreja portuguesa poderia ter uma certa organização própria e não apenas ter um conjunto de dioceses, mais ou menos, cada uma delas ligadas a Roma, mas sem ligação, digamos, estruturante entre si. Curiosamente, o D. João V foi aí muito mais feliz que o D. João IV porque conseguiu que o Papa lhe concedesse ou concedesse ao país a criação do Patriarcado de Lisboa, com uma série de prerrogativas que, nessa altura, admiraram base a toda a gente, não só o aspecto, digamos assim, formal dos direitos das prerrogativas que tinha o Patriarcado com o Rios do Dinheiro que o D. João V aplicou no Patriarcado. Não sei quem, por acaso, ainda não viu, que veja os restos disso que estão aí numa exposição chamada A Encomenda Prodigiosa que é relativa precisamente à criação do Patriarcado e aos Rios do Dinheiro que o D. João V aplicou nisso. Ou melhor, aos restos dos Rios do Dinheiro porque uma grande parte já se perdeu. A meu ver, o D. João V não fez isso por acaso. Os historiadores, dizem quase todos, pois ele era um homem que gostava do luxo, da ostentação e, portanto, foi uma espécie de luxo suplementar a de criar o Patriarcado e encher aquilo de louro e de prerrogativas. A meu ver, não foi. E não foi precisamente por causa da luta face da questão. Porquê é que ele se interessou em editar e reeditar os livros que defendiam que havia possibilidade de alguma autonomia da Igreja Lusita. A meu ver, o António Pereira de Figueiredo, e não posso ir mais longe, não fez mais do que dar argumentação teórica, teológica, a essa criação de um do Patriarcado, que, não entrando no problema da doutrina da fé como evidente, não estava isso em causa, não pôndo em causa a cabeça de Roma, do Papa, isso não estava em causa, mas que desse uma certa funcionalidade à Igreja em Portugal, que, naturalmente, até tinha problemas muito diferentes. Basta dizer que do Patriarca de Lisboa, ou se quiseram de Lisboa, de alguma maneira, dependiam de oceses e cristandades por todo o mundo, não é? Desde a América, a África, a Ásia, etc. E, naturalmente, tratar problemas da China ou da Bahia em Roma, passando por Lisboa, era muito mais complicado, se houvesse uma cabeça em Lisboa, pudesse resolver os problemas desigradamente das dispensas matrimoniais e outras, não é? Portanto, a minha convicção é que, de facto, o João Quinto preparou o que era possível preparar para que houvesse um Patriarcado efetivo em Lisboa e não apenas decorativo e opulento, não é? O que aconteceu, se não estou em erro, é que o D. José, não sei por que carga de água, não sei que confesso, nunca percebi, de alguma maneira inviabilizou o projeto. E, enquanto o D. João Quinto isso vesse na tal exposição em comenda prodigiosa, a meu ver, o que procurava era estalecer aquilo que até tinha antecedentes, que era ao lado da coroa ter a tiara. O rei tinha o reino e tinha os domínios e o chefe religioso tinha o domínio espiritual, sem pôr em causa, nunca esteve em causa, que eu saiba, o papado, a prioridade, nunca esteve em causa. E quem ver essa exposição vê que, de facto, o D. João Quinto não só gastou o Rio de Janeiro com isso, como o seu projeto e mais a sua realização foi colocar a sede patriarcal ao lado do passo real. O passo e a igreja patriarcal estavam uma ao lado da outra e, em rigor, quase que eram contíguas, não é? Passava-se uma para a outra. Curiosamente e simbólicamente, o terramalte deu de atores de Pernambuco, naturalmente que o Palácio Real, depois das tais barracas, foi reconstruído. A sede patriarcal é que nunca foi reconstruída. O que a meu ver é simbólico como caídas. O D. João Quinto tentou associar o poder político e o poder religioso harmonizando-os como é que é dizer? num país que era, sem dúvida nenhuma, acho que eu, a maior porção da cristandade naquela altura. Se sumarmos o território continental com todos os domínios portugueses, não havia cristandade maior, acho que eu, quando muito haveria em Madrid. Duvido, não sei. Mas havia uma cristandade que superava muito a Europa, por exemplo. Ele quis isso, preparou tudo para isso e até preparou a ele ver os argumentos teológicos e acabo por aqui porque já estou a abusar do tempo. Quando ele criou a Academia Real de História, a Academia, não sei, mais ou menos, sei que se chamarão, explicitamente fica o dito que um dos objetivos principais era escrever a História da Igreja Mousetana. Que é, curiosamente, o que fez o padre António Pereira de Figueiredo nos últimos dez anos de vida útil, foi isso que ele fez. Está a apodrecer a Academia das Ciências de Lisboa quatro volumes manuscritos. Mas mais, em 1748, portanto, em pleno período de junho, foi criada em Santa Cruz de Coimbra, que, segundo mim, a única Academia Pontifícia existente fora de Itália. Fora de Itália só vinha uma Academia Pontifícia, era a de Coimbra, Academia Pontifícia de Liturgia. Essa Academia Pontifícia de Liturgia, cuja obra é quase tão desconhecida que nem existe aqui na Biblioteca Nacional, segundo por base, não existe aqui, é, sobretudo, uma obra de um paiano, Dom Tomás da Encarnação, que escreveu quatro volumes da História Eclésia Lusitana à História da Igreja Lusitana desde os tempos apostólicos, completado, depois, com um volume dos antigos cálamos da Igreja e tal. Quer dizer, de facto, no tempo de Dom João V, não só era objetivo, era tarefa da Academia de História estudar e fazer a História da Igreja Lusitana, como foi criada a Academia Litúrgica, em que foi escrita essa História da Igreja Lusitana, que o manuscrito do António Pereira de Figueiredo, como estou a dizer, está a aparecer, ou entrei aos mochinhos, à Academia das Ciências. A História do Tomás da Encarnação, que eu saiba, nem na Biblioteca Nacional existe, que é como quem diz, o processo foi cortado. Ora, a meu ver, isso explica, de facto, porque é que o António Pereira de Figueiredo é considerado um autor secundário sem interesse de maior, e o Luís António Verre é considerado normalmente o primeiro águia e o primeiro águia. o primeiro águia. Muito obrigado, Dr. Minhos. Temos ainda um período de debate. O Dr. Bairro Ciccente, depois do meu curado, está inscrito. Eu queria, por uma intervenção de muito breve, em irritamento ao Cristo do Dr. Junquilo Minhos, queria lembrar que no Rio de Janeiro a Sé é o alvo do Palácio de Belo. a Sé que esteve fechada, foi restaurada e reabriu com o início das comemorações de 2008 da transferência da Corte Própera durante a presença do Presidente da República da República que eu estive na primeira semana e que ofereceu outras coisas no conceito de música do Bairro de Portugal e do José Maurício nos Correios, que era o que foi da Capela anterior do Banco de Portugal. Segundo ponto, novamente, felicito todos os intervenientes, mas queria se concentrar num pequeno aspecto da intervenção do professor do professor Luís Bernardo, autor de um obra notável sobre as redes fortes, que, por primeira vez, os estudos anteriores que há sobre as redes fortes são, antigamente, frágil, nomeadamente, uma existência sobre o educandesianismo, que há dois aspectos. Um, que, às vezes fortes, coisa que dizem de esquecida, integra-se na lista dos autores preocupados com a reforma do E.C. A lógica nacional-juvencial analítica tem um intuito de agosto, nomeadamente, o que diria-lhe, à nuvem-se. No fundo, a ideia do Coelho de Móveis já está aqui, como estava nos apontamentos de E.C. O segundo, e isto tem a ver com a leitura que o professor Luís Bernardo faz e que eu compartilhei inteiramente, aliás, nós falámos bastante da transação desses livros produtivo do gosto de editar na imprensa internacional, tem sido, geralmente, lida à lógica racional, no filme apenas real, mais um manual de lógica encartecida. Ora, isso é uma leitura extremamente redutora, se é que nos falam nisso aproveitou a ler. Eu desculpe, pois que na lógica racional está, para quem souber ler, os bolsos ou os números essencial do sistema do uso. Estão ali universitários essenciais de uma tecnologia, de uma ética e de uma artefísica. Isso o professor Luís Bernardo viu com muita clareza e muito lucidez. Era este apontamento que eu queria deixar aqui, uma vez que, infelizmente, a obra dele não teve a repercussão que devia ter sido. Como não teve, a obra do professor D'Anna da Mesquita sobre o Antiozásio. E continuo a dizer-se, a repetir-se, é uma questão de preguiça, uma série de ideias feitas e mal feitas, quer sobre o Antiozásio, quer sobre o Antiozásio, às vezes forte, que é realmente uma figura fundamental de muito melhor coleção portuguesa do século XVIII e cujo lugar não tem sido reconhecido. Continuamos com uma arrumação que vai, no fundo, de um rápido mecanismo e depois acentuado por aquele lamentável livro do Arranho Cidadão em Sáio sobre o Polítimo Mental do século XVIII, realizado agora, que naturalmente na altura possui uma de pouco a vida hoje é uma coisa completamente inconcebível. Ora, essa visão, no fundo, continua a pergunte a mesma e que exalta culturalmente o Marquês de Pombal ignora o Dr. João V quando no plano cultural e vou dizer uma coisa escandalosa, o Marquês foi o pior que o Torremoto. Foi o pior que quem? O Torremoto. O que distribuiu é a simples expulsão dos leitores traduzindo-se na distribuição de todo o sistema de ensino em Portugal e em todo o grupo português. A extinção dos colégios das artes foi a fonte do analfabetismo durante décadas. por outro lado, a reforma bombolina de respeitar a filosofia é um desastre. É importante o direito à ciência natural, agora, relativamente, basta comparar as obras que os obras que o Bambu têm com o Pedro Fonseca. para ver o desnível profundo em que ela, como isso se há período de renovação e de abertura especulativa e cultural, é o período de jornalismo. Desde a música à filosofia é, realmente, um período desesperento. O período de combate, que é um estabilista notável, em muitos outros aspectos, mas o plano cultural, a partir do meio da década de 55, é, realmente, um período de perseguição intelectual. O que aconteceu com o Matias D'Aes foi virado a bocado, o Eduardo Almeida vai ter que sair e ele acabou por assim de expor que os aleatorianos que, de algum modo, puderam suprir o vazio deixado com a repulsão dos lúditos. O Manuel Álvares teve que ir para o porto quieto e calado e queria-se que aconteceu com os seus anúncios também exemplares. Portanto, cria-se um vazio intelectual que dificilmente reposte depois, antes do período romântico ou dos viados do século XIX. O Sebastião e o Ferreira e o William Viena que de algum modo começam a reabilitar a reflexão filosófica e o professor. o professor não quer dizer que eu não quero dizer a minha intervenção particular mas dizer apenas pela minha percepção no fim deste dia. das comunicações que pude ouvir e que conseguiu ouvir fortaleceu em mim a ideia de que se pôs num determinado momento fim a uma transmissão sem que estivessem os instrumentos para uma transição. e o encerramento do Colégio das Artes como disse e portanto a exposição da Companhia de Jesus no momento em que ela estava a querer renovar-se nos métodos para poder acompanhar as solicitações dos novos tempos até por exigência pastoral de D'Arsio Estudiorum foi de facto um mal. E todas as comunicações de hoje trouxeram ao cimo aquilo que caracteriza metade do século XVII e quarto do século XVIII que foi a procura de saber o que ensinar como ensinar e para que ensinar porque o país de tudo ficou de facto perdido sem um Oriente. E daí que tanto por haver Sancho como Fernando Senar como os Edfortes e todos os outros autores que aqui hoje foram falados procuraram dar o seu contributo no sentido de encontrar um caminho. esse caminho acabou por ser um ecletismo chamado ecletismo mas o ecletismo só se realiza como corpo doutrinal informativo quando se desenvolve em torno de um eixo ou de uma coluna vertebral ou de um ponto fixo porque se não houver um ponto fixo como havia por exemplo no ecletismo conemiricense que era o primeiro de Aristóteles que era o ponto fixo e em volta desse ponto de Aristóteles desenvolveram-se depois todos os contributos do ecletismo antigo e moderno judaico-árabe porque o ecletismo conemiricense foi ecletico foi constituído por tudo isso. Mas quando não há quando o ecletismo se faz sem haver um ponto de referência ou um projeto de vida é como se alguém procurasse juntar pedras fazer uma casa fazer uma casa mas se limitasse a arranjar pedras e cimento e calo e pôr tudo ali num determinado sítio mas depois não constrói coisa nenhuma porquê? Porque falta o eixo falta o eixo é preciso o eixo ou o que quiserem o projeto para deserguir a casa fica para aí tudo esperado uma crise aquilo que o Hernando Cidades chamou a crise mental do século XVII ele interpretou essa crise como sendo digamos uma espécie de nefasta consequência do magistério jesuítico quando não foi o magistério jesuítico podia ter avançado no sentido da renovação e como há bocado o professor José Gama chamou a sublinhou o que o aristotelismo dos cunembriscenses escolheu na questão de ver a natureza e do conhecimento dos naturais fez a seleção das melhores observações do aristotelismo que escreveu ou pensou com os alunos dele no seu os livros da física os livros da física mas mediante a observação mediante a observação a observação não estava fora do contexto do aristotelismo no cunembriscense o que podemos dizer é que houve um ansiosamento do aristotelismo quer dizer já não se procurava imitar o aristotelismo na observação mas era procurava-se a guardar aquilo que ele disse ele disse assim é assim eu quero dizer não sei se me exprime bem mas é mais ou menos o que quero dizer é de o aristotelismo tornou-se uma doença e não um método quanto à congregação do oratório que no seguimento de Werner pôs-lhe a mentatónica na observação na experimentação etc talvez tenhamos tendência para esquecer um pequeno pormenor desculpem lá este pelo olhar do pequeno pormenor é que a congregação do oratório surgiu como congregação urbana não tinha experiência de campo e então aquilo que se chamou a experiência o contributo científico da congregação do oratório para a ciência portuguesa consistiu fundamentalmente nas sessões experimentais que eram levadas a efeito na casa do Espírito Santo em Lisboa que é onde ficou depois o ar-museu do chiado que tinha até lá na fronteira o emblema da congregação do oratório tal e qual como era naquele tempo e eram sessões noturnas em que as pessoas iam as pessoas de sociedade iam ver aquilo que chamavam as sessões de magia do padre do padre como é que o senhor tio Verde Almeida iam ver essas sessões de magia porque era engraçado que eram coisas de ilusionismo mágicas mas não havia a transmissão para a observação coisa que os juízes estavam fazendo estavam fazendo já no Brasil sobretudo no Brasil e nós não nos aprendemos disso e tanto assim que quando voltaram a Portugal embora encapotados eles criaram o colégio de São Fiel e criaram a primeira experiência de botânica no campo porque em São Fiel Castelbranco fazia-se pesquisa no campo nas malhadas nas folhas dos carvalhos nos rosmaninhos na fecheirada pequena que ninguém sabia o que eram e nasceu a brutéria e a brutéria é uma revista experimental não é uma revista especulativa de digamos de ideias de mitos bom tudo quer dizer o século XVII e o século XVIII foram séculos de procura do nosso ideal de vida o que queremos o que temos que pensar o que temos que ensinar como temos que ensinar e para que temos que ensinar há bocado o professor José Gama referiu que algumas pessoas diziam que depois de Mercado de Pombal que houve um tempo digamos de repúsculo filosófico pois houve houve tinha necessariamente de haver acaba-se com uma tradição não há uma fase de transição não há um fenómeno de transição e implementa-se uma coisa nova ainda por cima apoiada num magister víxito de pensadores estranhos como o caso do António Junoense que como sabem como diz o Ricardo Jorge foi o autor dos compendios destinados a engrotecer sucessivas gerações e o Camilo diz o mesmo de um modo semelhante de um modo semelhante quer dizer o Aristóteles é sucessivo típico do António Junoense e até bem feita contra o Vernei ficou chato no dedo está vendo? bom este é o problema segundo ponto é um efeito desta crise desta procura que eu gostaria de ter visto aqui tratado naturalmente não foi por mal que não foi por ignorância que a Comissão Organizadora omitiu este tema mas seria interessante chamar à colação o tema dos estrangeirados que ainda não foi devidamente dissecado nem tratado há lugares comuns há alguns que vêm do tempo de Teófilo Grava outros que passaram pela faculdade de Teófilo de Lisboa mas às vezes com carácter político para denegrir a vida cultural portuguesa sem virem ao profundo e então os estrangeirados foram os tipos que torceram a atualização científica para Portugal é fácil de dizer pela mesma coisa é que é preciso se distinguir entre estrangeirados e estrangeirantes quem foram os estrangeirados que vieram e quem foram os estrangeirantes que foram e nesse caso nós temos logo os jesuítas que foram para o estrangeiro a ensinar o que cá lhes era perigo de ensinar vida o caso do Inácio Monteiro e para o Inácio Monteiro era um filósofo já de vanguarda o tema dos estrangeirados é precisa de ser de novo meditado mas em profundidade e sem complexo estrangeirados e estrangeirantes que foi aliás uma coisa que sempre ouve ainda hoje há eu peço desculpa não quero ver ninguém mas um dos nossos amigos filósofo mas muito muito polémico já já falecido disse perguntava às vezes ó pinheiro você já viu que nós não conseguimos que há sempre em Portugal numa universidade há sempre um estrangeiro ensinar alguma coisa ensinaram-nos alguma coisa é preciso vir um estrangeiro ensinar-nos alguma coisa quer dizer porque nós não temos que nem ensinar é preciso vir uma pessoa de fora para nos ensinar ontologia metafísica porque nós não criámos o complexo de que não somos capazes de ir mais além e fomos quanto ao padre Figueiredo o caso Manuel Senado que é outro caso do magistério embora evidentemente a meu ver submisso ao combalismo como depois o padre António Figueiredo daí que são duas figuras que não são muito simpáticas a hierarquia que não foram muito simpáticas a hierarquia cultural da igreja porque não quero dizer que eu deixassem de desenhar mas pronto tomaram o que eu falo às vezes é o parte e perigo foi uma solução uma solução o padre Figueiredo acho que teve uma uma vida feliz enquanto o parqueiro Tombal viveu e Portugal deve da língua portuguesa deve ao padre Pereira Figueiredo um grande serviço é que na altura em que ainda não eram canonicamente autorizadas as traduções católicas da bíblia pela bíblia do padre Pereira Figueiredo houve centenas de pessoas no Oriente e em África e no Brasil aprenderam a língua portuguesa e é um aspecto que a gente tem por lá ainda por cima a língua portuguesa num belo estilo porque ele fez uma tradução muito bonita muito bonita os escritores podem discordar de alguns termos atualmente mas é muito bonito é um texto muito bonito queria dizer isto e quanto à gramática ele tornou-se célebre através de um romance do Machado de Assis como é que se chamava o rapaz o romance do Leberás Cuba o meu livro já resolveu artigos foi um romance do Machado de Assis que eu li é um livro pequeno é um romance pequeno uma novela e o rapaz que é o como é que diz o a personagem principal da novela conta a sua vida de jovem até ao casamento a se casar e diz ele na altura em que foi para a escola nem sequer sabia que em Roma se falava e ainda por cima em latim pensava que em Roma não se falava mas falava-se e em latim e então ele e aprendi então essa língua dos romanos pela cartinha pela cartinha NH do Parpera isto deu comigo e ficou a minha curiosidade e tanto entre as voltas a lei e depois vinha a fortificar que a cartinha do Padre Pereira era nada mais nada menos do que a gramática do Padre António Pereira que naquela altura havia no usado a Figueiredo que era da mãe ele só por isso só juntou o nome António Pereira Figueiredo depois de depois de sair o que até era António Pereira o pai António Pereira e a cartinha do Padre Pereira era lá no Brasil era por aí que ele assinava muito obrigado que tenha a grande ter a grande prevenções não alteradas o Jorge depois haverá uma última ronda da mesa não alterado eu não sei se os universitários podem desabafar de vez em quando mas eu queria desabafar dando os parabéns à mesa eu fartei-me de aprender uma pessoa depois de muitos anos a estudar estas coisas pensa que já sabe tudo e aqui está a prova eu não sabia de muitas coisas que os distintos palestrantes mencionaram e a outra parte do desabafo é a minha surpresa por não estar aqui um grupo profissional que a República deve ter a República Portuguesa que são os senhores jornalistas culturais devia estar aqui ao dia porque isto é é conhecimento do melhor e não é de estrangeiros é da nossa alma da nossa realidade doces parabéns fartei-me de aprender uma outra coisa é um pedido de auxílio de natureza erudita que coloca o Dr. Samuel Dimas se me está algum lá miré sobre os dois anos que Ribeiro Sancho passou por Londres esses dois anos eu ando à procura de algum documento quem é que ele o conheceu o que é que fez mas parecem ser dois anos assim em branco queria saber mais é apenas um pedido o conheceu o conheceu é o conheceu o conheceu